Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Eterno e Todo-Poderoso, que sendo Cristo batizado no Jordão e pairando sobre ele o Espírito Santo, o declaraste solenemente vosso Filho. Concedei aos vossos filhos adotivos, renascidos da água e do Espírito Santo, perseverar constantemente em vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que as almas dos fiéis e defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amado ouvinte do nosso programa, aqui da nossa Diocese de Formosa, e você que nos acompanha de outras localidades, seja louvado o nome de Cristo. Na sua vida, nos seus trabalhos, na sua peleja, nós estamos a iniciar as atividades da segunda semana do ano. Nós já estamos na segunda semana de janeiro. O tempo urge e passa muito rápido. Nós precisamos ter cuidado para não perder tempo. São Francisco Xavier fez um voto pessoal contra a perda de tempo. E nós perdemos muito tempo com as coisas fúteis, com as coisas banais, sobretudo nas nossas redes sociais, a gente perde muito tempo. Eu quero aproveitar aqui para agradecer as inúmeras mensagens que recebi no Natal, por ocasião do meu aniversário sacerdotal e também no início do ano novo. Esqueci de agradecer antes, a gente não consegue responder a centenas e centenas de mensagens de bispos, de sacerdotes, religiosos, leigos, seminaristas, diáconos. Muitas mensagens muito bonitas, muito agradáveis. A gente agradece imensamente a amizade de todos e esse carinho que vocês devotam a mim, que de forma imerecida recebo. Muitíssimo obrigado. Peço mil desculpas a muitas e muitas pessoas que a gente não consegue, como eu já disse em outras vezes, humanamente responder a tantas mensagens. Pois a nossa vida é um pouco imprensada por atividades, por correrias, por necessidades. Se a gente não tiver um cuidado, você não faz nada. Você fica envolvido com rede social, com essa coisa toda. Hoje nós lembramos o batismo de Jesus. Geralmente esta celebração, ela é festiva e celebrada aos domingos, mas quando o Natal cai num domingo, aí bagunça um pouco as coisas. Aí cai o Natal no domingo, primeiro de janeiro já cai no domingo, o domingo seguinte a Mãe de Deus já tem que ser a Epifania, aí a festa da Sagrada Família no final do ano, que também geralmente ocorre no domingo, tem que passar para a sexta, última do ano, e o batismo do Senhor então tem que ser adiantado por causa do tempo comum que vai começar para a segunda-feira. É o que nós estamos fazendo hoje. Então a liturgia de hoje, ela contempla o batismo do Senhor. Jesus é o Filho amado do Pai Celeste. E a gente celebra com muita alegria esta bonita festa que todos os anos a gente realiza. João batizava como um sinal de conversão dos pecados. Jesus sem pecado, fazendo-se batizar por João, mostra sua solidariedade para com os homens pecadores, porque Jesus não tinha necessidade de ser batizado porque é Deus. Deus é o autor do batismo. Então o Senhor Jesus, o justo, ele assume a nossa humanidade e a nossa condição pecadora para nos resgatar do pecado e da morte. Ele é o Filho amado, pois cumpre toda justiça, isto é, o que é do agrado de Deus. Jesus, diletor vinte, é revestido também do Espírito de Deus. Publicamente é anunciado que o Filho é o Messias. Messias, Messias, servo, quando a voz do Pai vem ali e diz, Este é o meu Filho amado. Por quê? Porque ele cumpre a vontade do Pai do início até a cruz. Tentado, Jesus não cai nas seduções do diabo. Tentado a viver o messianismo de forma triunfalista, vaidoso, e como alvo de privilégio e de poder, Jesus se apresenta aos discípulos como Messias, que dará a vida por todos na cruz. Nosso Senhor tinha claro isso. O retrato do ícone, do coroamento da sua missão, não era outro senão a cruz. O sacrifício do Calvário. Isso, para nós cristãos, é extraordinário, porque aqui nós temos o centro da nossa redenção. Conclui-se a redenção aqui na cruz. Cristo que nasce pobre, a manjedoura. Cristo desprovido, que liga com toda a realidade da cruz, em que Nosso Senhor se coloca também desnudo e sem nenhum apego a nada para nos salvar. É claro que o mistério da redenção do Senhor, ele continua através da sua igreja. Nosso Senhor deixou a igreja para que ela continuasse no tempo. Essa graça de continuar o processo da remissão, da redenção da humanidade, através dos sacramentos, através da pregação da palavra. Então, essa cena do batismo de Jesus e as narrativas da transfiguração, o Calvário, tudo isso é uma manifestação desta missão que Cristo realiza, assumindo a nossa condição a partir de dentro, da nossa própria realidade. Essa palavra do Pai é uma voz forte do céu que impõe a nós uma atitude, escutai-o. Pois Jesus ensina a justiça, aquilo que é da vontade do Pai. E no Calvário, Jesus emergirá da morte, como aqui no batismo ele emerge das águas. Lá se rasgará o véu do templo, como aqui se rasga o céu. Lá ele dará a todos o Espírito que aqui recebe. Lá ele voltará ao Pai que aqui o chama. Lá será proclamado Filho de Deus pelo irmão mais distante, como aqui é proclamado pelo Pai. Nós estamos diante de uma celebração que é profunda e revestida de grande significado para a nossa vida cristã. Portanto, a igreja não coloca os temas litúrgicos para nós de maneira solta ou aleatória. É tudo dentro do encadeamento de compreensão da fé a partir da celebração. Isso se chama mistagogia. Através da mistagogia, da iniciação aos sinais, nós somos convidados a não olhar de fora os sinais de Cristo, mas a vivê-los a partir de dentro. A mistagogia nos traz para dentro desta piscina da compreensão da fé para que realmente nós sejamos revestidos do mistério. Isso basta sermos revestidos do mistério. Nós queremos essa roupagem. E o batismo que nós recebemos, ele nos introduziu no mistério. O dia mais importante da nossa vida nos ensina São João Paulo II, o dia do nosso batismo. Que o batismo do Senhor nos ajude também a pensar na grandeza do batismo que nós recebemos dele. Amém. Quero compartilhar com você o versículo 6 de Marcos 9 da aclamação ao Evangelho de hoje. Aqui, meu dileto ouvinte, nós temos uma solicitação de Deus a ouvir a sua voz. Para ouvir a voz de Deus, nós precisamos fazer silêncio. Sem o silêncio, a gente não escuta. Por isso que, a partir de amanhã, nós vamos percorrer um caminho aqui no nosso programa com uma obra muito importante do nosso querido e amado cardeal Robert Sarrar. A Força do Silêncio contra a Ditadura do Ruído. É um livro que está aí, nas mídias, nas lojas, para ser adquirido. Eu comprei o meu na Amazon, levou três dias para chegar aqui em casa. A Força do Silêncio contra a Ditadura do Ruído. É um livro feito tipo entrevista. O cardeal, ele é entrevistado por Nicholas Dite. E o livro tem o prefácio do falecido Papa Bento XVI. A gente vai começar os dois, três primeiros programas com o prefácio que o Papa faz como introdução à compreensão desse livro. A Força do Silêncio contra a Ditadura do Ruído. Cardeal Robert Sarrar. Esse cardeal é um africano, tem uma história muito bonita. Tem um livro dele, Deus ou Nada, que ele narra um pouco a sua trajetória, o seu sofrimento diante das grandes ditaduras africanas, a sua experiência de estudo fora da África. E depois se tornou um grande colaborador do Papa Bento XVI e foi também o prefeito no Dicastério para os Sacramentos. É um homem de profunda piedade que eu acompanho. Realmente é um cardeal de uma estirpe muito importante para os tempos que nós estamos vivendo. com essa ditadura do barulho, do ruído e com aquelas ditaduras que o Papa Bento XVI muito bem dissecou para nós. A ditadura do relativismo, a ditadura da falsa cultura e de todos esses movimentos que não têm outra intenção a não ser desconstruir o arcabouço da fé cristã no Ocidente. Bem como da fé judaica. Nós precisamos ter presente isso. Eu sei que muitos sacerdotes não acreditam nisso, acho que isso é uma bobagem, mas olha o resultado da igreja. Olha, há 70 anos nós éramos mais de 90% de católicos e hoje nós estamos em 40%. Esse movimento, essa revolução cultural contra o cristianismo, ela é uma realidade e o pior, ela está dentro da igreja, dentro das teologias vesgas que vão destruindo tudo o que é sagrado na igreja. A gente precisa estar com os olhos abertos. Espero que esse livro e as meditações que vamos aqui fazer nos ajude a compreender a importância da igreja nos nossos dias e mais do que isso, a nossa militância de fé para trazer de volta a igreja de sempre. A igreja da tradição, da Sagrada Escritura e do Magistério Autêntico. não a igreja das sociologias, das ecologias e de outras gias que tanto mal tem feito a fé católica nos últimos tempos. Pai Santo, Deus de amor, abençoa o ouvinte deste programa. Obrigado, Senhor, pelo nosso batismo. Abençoa o nosso profundo ser cristão para que possamos resistir ao pecado, às misérias deste mundo e cair sempre nos teus braços, ó Pai, hoje e sempre. Amém. Por Jesus, nosso Senhor. O bom Deus te abençoe e te guarde, prezado ouvinte, hoje e sempre, até a noite, às 21 horas, com o nosso programa Oração da Noite aqui no nosso canal e amanhã cedo com o programa Oração da Manhã. Fique na paz. O que o Senhor é 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 o Senhor é o que o Senhor é o Senhor. O que o Senhor é o Senhor é o que o Senhor é o Senhor é o que 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 o Senhor é o Senhor. Obrigado.